Bom, fechando os trabalhos de hoje Surf Report 5W está de volta Entre a 3 e a 4 Estamos aqui na Praia da Macumba Algumas imagens aí Finalizando, saideira Fechando o report, os trabalhos de hoje De manhã estava ventando pra caramba A listada entrou com força Logo cedo Mais aqui na 3 E na 4 Estava dando pra segurar um pouquinho Entra um pouquinho de lado E deu onda, galera Soltava na água Deu altas ondas aí Valeu a remada hoje, viu Ondas fortes Passou de 600 Joules por metro quadrado Acho que amanhã A previsão é pra chegar a mais de 1500 O ápice do swell Depois torna a baixar de novo Vamos ver Tô ansioso pra ver amanhã cedinho Como é que fica isso aí Tá bom, galera? Bom Vou finalizando aqui Desejando a todos uma boa semana, tá? Boas ondas Forte abraço a todos Valeu Bom Natal Aloha Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto